Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, tô trazendo aqui esse tapetinho hoje, achei que ficou uma graça. Esse é um joguinho de cozinha, tá? Tem o passo a passo aí certinho, como fazer maior, mas eu vou estar trazendo a videoaula da passadeira também, tá? Esse tapete aqui ficou com 70 de comprimento por 46 de largura, tá? Ficou um tamanho até legal pra cozinha, né? Pra pôr no pé da geladeira, num fogão menor, de quatro bocas, até de seis fica legal, tá? E pesou 300 gramas, deu 299, 300 gramas, tá? Aí eu usei vermelho e o cru, mas aí você pode usar a combinação aí que vocês quiserem. Eu explico direitinho aqui o começo, bem legal, pra não ter dúvida na hora de começar. E vou trazer a passadeira com alguns truques também, porque às vezes a gente faz a quantidade da correntinha e fica menor, você não atinge a medida que você precisa, que a cliente deseja, tá? Então, na passadeira eu vou explicar direitinho. Então, é isso, fiquem com o passo a passo, dê um like, curtam, compartilhem, por favor, pra me ajudar. E fiquem com o passo a passo aí, beijos! Bom, pra fazer nosso trabalho eu vou usar fio vermelho, fio 6, tá? E o cru, fio 6 também. E agulha 3,5 e tesoura pra cortar o nosso fio. Bom, vou começar um cordão de correntinha com 34 correntinhas, tá? Então, eu venho aqui, giro e faço meu nozinho inicial. Vamos fazer 34, não aperte muito, tá? Então, já tenho 3, 4, 5, vamos fazer 34. Feito aqui nossas 34 correntinhas, vamos fazer 3 para virar, tá? 1, 2, 3. Essas correntinhas, essas 34, é múltiplo de 6 mais 4. Então, eu laço e venho aqui, ó, na quarta, primeiro, 1, 2, 3, na quarta. Da última que nós fizemos, 34. E faço um ponto alto. Essa argolinha vai ser pra nossa parte oval. Laço e vou fazer um ponto alto em cada correntinha de base. Vamos continuar com 34 pontos altos. Então, é só continuar fazendo até ali, no finalzinho, nossos 34 pontos. Fiz aqui, meu cordão, parte reta, cheguei no último aqui e faço o último ponto alto. Faço 3 correntinhas pra virar. Prenda aqui, ó, com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 2 correntinhas na segunda carreira. Vou voltar no mesmo lugar. Vou fazer outro, vou fazer um ponto alto. Essas 2 correntinhas que nós subimos, só pra depois, no fechamento, não ficar muito aberto, tá? E vou continuar aqui, ó, 1 ponto alto em cada ponto de base. Agora, você vai pegar as 2 correntinhas, vai fazendo nossos 34 pontos altos. Cheguei aqui no finalzinho, aqui no último ponto alto, olha só. Fiz o último ponto alto. Cheguei aqui nas nossas argolinhas. Aqui eu vou laçar. E vou colocar 7 pontos altos. 1 2 3 4 5 6 7 pontos altos. Se você quiser marcar aqui, colocar um marcador ou um pedaço de linha, vai te ajudar aí. E laço. Vim aqui no nosso primeiro ponto alto da parte reta. E vou fazer nossos 34 pontos novamente. Sempre que fizer essa volta, dê uma puxada pro seu lado esquerdo, que se você for destra, pra ele não ficar caído pro seu lado direito. E vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto. Se quiser pegar só na alcinha de trás, também pode. 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 11 11 11 11 12 12 15 15 15 16 15 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 21 21 21 22 22 23 24 23 24 E eu já volto ali na próxima parte oval. Finalizei a parte reta, nosso primeiro ponto da parte oval dos sete pontos altos. No primeiro, nós vamos colocar dois pontos altos juntos. No mesmo pontinho de base, no primeiro dos sete. No segundo, mais dois pontos altos juntos. Então, já temos quatro. No terceiro, dois pontos altos juntos novamente. Então, ficamos aqui com dois, quatro, seis. No quarto ponto alto, nós vamos fazer apenas um. No quinto, nós voltamos a fazer... No quinto ponto alto, nós voltamos a fazer dois pontos altos juntos. No sexto, dois. E no sétimo ponto alto, dois pontos altos juntos. Ficamos no total com treze pontos altos aqui na parte oval. Aqui é o nosso primeiro ponto da parte reta. Vou fazer ponto alto nele. Vou fazer toda a minha parte reta. Deu uma puxadinha pra endireitar. E só ir fazendo... Novamente, parte reta, ponto alto sobre ponto alto. E aqui na parte oval, é a mesma repetição. Dois pontos altos juntos no primeiro. Dois pontos altos juntos no segundo. Dois pontos altos juntos no terceiro. No quarto ponto alto, eu faço apenas um ponto alto. No quinto, no sexto e no sétimo, dois pontos altos juntos. Aí, a gente volta pra fechar e começar a próxima carreira. Finalizando aqui nossa outra parte oval, vamos fazer o fechamento aqui. Vem aqui e faço um ponto baixíssimo. Onde iniciamos aqui no nosso ponto alto. Vamos subir aqui, como tá ficando. Aproximir um pouco mais a câmera. Vamos agora começar a nossa carreira de bloquinhos. Então, nós fizemos aqui a parte central. Uma, duas carreiras todas de ponto fechado. Essa carreira, nós vamos subir. Uma, duas, três correntinhas. Nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer mais três. Um em cada ponto de base. Três. Quatro. Nosso primeiro bloquinho da parte reta. Passo duas correntinhas. Pulo um, dois, venho no terceiro. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. Um, dois, no terceiro. E faço quatro pontos altos. Então, vai ficando assim. Antes de chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Vim fazendo aqui os bloquinhos. Então, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco. Vou completar o meu sexto bloquinho de quatro pontos altos. E ele cai bem no último ponto da parte reta. Aqui já é a parte oval. No último ponto da parte reta. Por isso que é múltiplo de seis mais quatro. Então, começamos com quatro mais dois espacinhos, dá seis. Quatro mais dois espacinhos, dá seis. E fomos fazendo. Quatro mais dois, seis. Chega no final, eu só preciso de mais quatro. Então, por isso que é múltiplo de seis, mais quatro pontos altos que a gente tem que fazer. Vou aqui, ó. Duas correntinhas. Vou pular esse primeiro, vou no segundo. Faço um ponto alto. Dois pontos altos juntos. Faço duas correntinhas. Pulo um, vou no próximo. Dois pontos altos juntos. Meu fio tá dando uma enroscada aqui. Pera aí. Então, nosso segundo bloquinho de dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. Pulo um ponto de base, venho no próximo. Dois pontos altos juntos novamente. Vamos ficar com seis bloquinhos de dois pontos altos. Pulo um, venho no próximo, faço dois. Dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. Pulo um, venho aqui no próximo, dois pontos altos juntos. Notem que sobrou um ponto aqui, igual iniciamos aqui. Na parte oval, fica um cem. No finalzinho, um cem aqui também. Faço duas correntinhas. Vou começar os bloquinhos da minha parte reta do outro lado. Então, pulo um. E faço meus quatro pontos altos. Um em cada ponto de base. E duas correntinhas de separação. Pulo dois e volto a fazer quatro pontos altos. Então, essa é a repetição na parte reta. E na parte oval vai ser a mesma coisa desse lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de dois pontos altos. Finalizando aqui, faço duas correntinhas, venho aqui, ó. Bem no topo do ponto alto do primeiro e faço um ponto baixíssimo. Pra nossa próxima carreira, vamos subir três pontos altos que é a altura, né? Três correntinhas que é a altura do ponto alto e duas de separação. Venho aqui, ó, nesse último ponto alto aqui e faço um ponto alto. Dentro das duas correntinhas, dois pontos altos. E dentro do primeiro ponto alto do próximo bloquinho, outro ponto alto. Duas correntinhas de separação. Então, vamos continuar com quatro pontos altos. Dois, três, e aqui no primeiro faço meu quarto ponto alto. Então, vai ficar assim. Duas correntinhas de separação. E continuo no último ponto alto do bloquinho aqui, ó. Faço um ponto alto e dois no centro. As duas correntinhas e um no início do bloquinho. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Nessa carreira, nós ficamos com cinco. Na próxima, ficaremos com seis novamente. Uma, duas. Aqui no finalzinho, ó. Do nosso bloquinho. Apenas um ponto alto. Vamos iniciar a parte oval. Fazendo duas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, o nosso aumento. Então, o nosso aumento vai ser sempre aqui. No último ponto dos bloquinhos da parte oval. Duas correntinhas. No primeiro, um ponto alto. Segundo, dois pontos altos. Duas correntinhas. E novamente. Então, nossa parte oval vai ser toda assim. Aumento no caso aqui. No segundo ponto. Na próxima vai ser no terceiro e assim por diante. Finalizando aqui nossa primeira parte oval. Fazemos duas correntinhas. E volto a fazer aqui no primeiro bloquinho. Um ponto alto. Duas correntinhas. No último ponto, faço um ponto alto. Dois pontos altos na correntinha. E... Um ponto alto. Do mesmo modo que fizemos aqui. E aqui, vamos repetir aqui da parte oval, ok? Voltamos pra próxima carreirinha aqui. Finalizando nossa carreira. Duas correntinhas. Aqui, ó. Na terceira. Eu faço um ponto baixíssimo. Subo três, altura do ponto alto. E aqui dentro, eu coloco dois pontos altos. Então, vamos voltar a ter seis bloquinhos. E um ponto, ou quatro bloquinhos, desculpa. Quatro pontos altos no bloquinho. Faço duas correntinhas. E volto a fazer aqui nossos bloquinhos. Essa carreira... É mesmo a repetição da outra. Só que agora a gente... Uma fica sem o bloquinho nas pontas. A próxima, você coloca os bloquinhos... Nas pontinhas, tá? Aqui a gente fez, aqui não tinha, aqui tem. Então, vamos fazer assim até chegar aqui no finalzinho. Fiz aqui o último bloquinho da parte reta. Ponto alto aqui. Dois no espacinho. E um ponto alto sobre ponto alto. Na nossa parte oval, vamos seguir fazendo aumentos. No primeiro, um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. No terceiro, dois pontos altos juntos, fazendo nosso aumento. Uma, duas correntinhas. Com o primeiro ponto alto. No segundo, no terceiro, dois pontos altos juntos. Então, aqui é só repetição. Eu vou fazer aqui mais uma carreira com vermelho. Então, nós temos uma, duas, três. Eu vou fazer aqui a próxima, respeitando o aumento sobre aumento. E fazendo a carreira de bloquinhos. E vou voltar pra trocar a linha. E volto com vocês. Se você continuar fazendo com a mesma cor, você pode continuar... No total, serão oito carreiras desses bloquinhos. E aqui, todos com aumento, tá? Então, você quiser continuar... Pode fazer, mas eu vou voltar... Porque eu vou fazer a troca de cor. Então, você pode fazer... Eu vou fazer mais uma carreira no vermelho. Bom, finalizei aqui. Fiz uma, duas, três, quatro carreirinhas de bloquinhos. Aqui, continuei com meus aumentos. Então, eu tenho dois, quatro, cinco em toda a parte oval. E arrematei meu fio aqui. Eu gosto de começar do outro lado. Então, eu vou virar aqui. Se você estiver fazendo com uma cor só, só dá continuidade. Aqui mesmo. Porque senão fica muitos arremates de um lado só. Tem gente que gosta de fazer tudo de um lado só, mas aí fica à vontade. Vem aqui, ó. No nosso primeiro ponto, nós vamos dar continuidade na nossa carreira. Apenas só estou trocando a cor da linha, tá? Então, vem aqui, vou subir três correntinhas pra fazer o ponto alto. E dentro aqui do bloquinho, meus dois pontos altos. Dentro das duas correntinhas. E um ponto alto no primeiro... Aqui do bloquinho. Nós vamos fazer duas carreiras, só pra dar um detalhe... De cru, tá? Então, assim, não tem segredo. É só continuar fazendo o que a gente já tava fazendo. Respeitando os aumentos da parte oval. E fazendo os bloquinhos aqui. Então, vou fazer duas carreiras nesse cru. Respeitando os aumentos, na próxima nós teremos seis. Aqui na parte oval. Na próxima, sete. Ok? Então, vamos lá. Duas carreiras de repetição. Finalizei aqui, ó. Duas carreiras com o cru. Finalizei aqui na terceira com um ponto baixíssimo. Fiz uma correntinha e cortei o fio. Vou virar aqui. Se você tiver, vai continuar com a mesma cor. Pode ir dando andamento. Bom, aqui eu vou fazer mais duas carreiras. Agora, com o vermelho, tá? Carreiras de bloquinhos. Vou subir aqui três correntinhas. E vou fazer aqui o meu bloquinho de quatro pontos altos. É apenas repetição. Estou somente trocando a cor da linha novamente. Então, vamos seguir fazendo o mesmo padrão. Bloquinhos de quatro pontos altos. Aqui na nossa parte oval, ó. Nós temos dois, quatro, seis, sete. Na próxima, ficaremos com oito em cada da parte oval. Na próxima, com nove. Tá? Então, é só continuar fazendo aqui duas carreirinhas. Que o total são oito de bloquinhos, tá? Se você quiser mais largo, você aumenta aí carreira de bloquinhos. Conforme você aumenta a carreira de bloquinhos, aqui sempre vai continuar a mesma quantidade de pontos aqui na parte reta. Porém, na oval vai mudar. Certo? Porque se você aumentar mais duas... Se a gente vai terminar com nove. Dez. Onze. Aí, depois, no final, é só adaptar aqui o bico. Pode ir aumentando duas carreirinhas. Vai ficar mais fácil pra você fazer depois aqui o encaixe do bico. Então, vamos continuar aqui. Fazendo os nossos bloquinhos. Mais duas carreiras aqui. Pra completarmos oito no total. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aí, eu volto com vocês. Finalizamos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Opa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito carreiras. Agora, nós vamos pra... Pra carreira de pontos altos. Finalizei aqui. Vou continuar com a linha vermelha. Subi três correntinhas. E agora, onde temos duas correntinhas, vamos fazer ponto alto. Dois pontos altos nesse espacinho de duas correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto. Nessa parte reta, não temos aumentos. Então, é só ir seguindo. Dois pontos altos nas duas correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto. Até chegarmos aqui e eu volto. Fiz aqui a parte reta, chegando aqui no último ponto, um ponto alto em cima do ponto alto. Na parte oval, duas correntinhas, vamos fazer dois pontos altos. E na parte oval aqui, ó, um ponto alto em cada ponto de base. E no último, vamos continuar respeitando os aumentos aqui. Então, vamos fazer um ponto alto sobre ponto alto. E no último, que é o do nosso aumento, vamos colocar o aumento. Dois pontos altos juntos. E no espacinho, duas correntinhas, dois pontos altos. E só continuar fazendo isso por toda a carreira, ok? Então, é bem simples. É ponto alto sobre ponto alto. E respeitando os aumentos. Finalizando aqui a carreira. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer o meu bico com o cru, tá? Se você quiser continuar. Aqui eu faço uma correntinha. Corto meu fio. Puxo bem aqui, ó. Depois vou escondendo. Deixa eu puxar meu fio aqui. Vou virar ali do outro lado. Começar aqui mesmo. Aqui é o nosso primeiro ponto aqui, ó, da parte reta. É aqui que nós vamos começar, tá? Nesse primeiro ponto aqui, ó, da parte reta. Aqui nós temos as duas correntinhas. E aqui vem a parte oval. Então, nós vamos começar aqui nesse. Trazer meu fio. Vou subir três correntinhas. Meu primeiro ponto alto. E aqui nós vamos fazer um ponto alto. Em cada ponto base. Completar sete pontos altos. Então, já fiz cinco. Seis. Sete. Daqui é a nossa carreira já do bico, tá? Faço duas correntinhas. Um, dois. No terceiro, volto a fazer os bloquinhos com sete pontos altos. Um, dois. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Duas correntinhas e pulo dois de base. Vamos fazendo assim até chegar ali na parte final. Aqui da nossa parte reta. A gente volta aqui juntinho. Fiz aqui. Ficamos aqui com um, dois, três, quatro grupos de sete pontos altos na nossa parte reta. Chegando na nossa parte oval, nós vamos pular esses dois pontos altos. Faço duas correntinhas e venho no primeiro ponto da nossa parte oval. E faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz sete pontos altos. Só que agora, aqui na parte oval, mantenho as duas correntinhas, porém, só pulo um de base. Pulo um, vou no segundo e volto a fazer os meus sete pontos altos. Nesse, na parte oval, nós teremos nove grupinhos de sete pontos altos. Dois, quatro, seis, sete. Dois, quatro, seis, sete. Vamos fazer quatro desse jeitinho, tá? Então, faço duas correntinhas, pulo um, venho no segundo e vamos fazer aqui mais sete pontos altos. Um, dois, quatro, seis, sete. Faço duas correntinhas, pulo um, venho no próximo. Então, já fizemos um, dois, três. Vamos fazer o nosso quarto desse mesmo jeitinho. Um em cada ponto de base. No quinto, eu vou fazer uma diferença aqui, só pra bater ali no final. Dois, quatro, seis, sete. Aqui, eu faço duas correntinhas, pulo apenas um, venho no segundo. Então, esse é o nosso quinto, ó. Um, dois, três, quatro. Nosso quinto bloco da parte oval. Ó, fazendo um em cada ponto de base. Dois, quatro, cinco, seis, dois, quatro, seis. No sexto, eu coloco mais um aqui junto. Ok? Só esse daqui, que a gente vai fazer esse ajuste aqui. Dois, pulo um. Um. Dois, e continuo fazendo nossos outros quatro grupinhos, exatamente como fizemos ali. Um em cada ponto de base. E do outro lado, nós faremos a mesma coisa. No quinto grupinho, dois pontos altos juntinhos aqui. Dois, quatro, cinco, seis, sete. Fiz aqui, ó. Então, ficamos assim. Na parte oval aqui, nós fizemos um, dois, três, quatro blocos de um ponto alto em cima de cada ponto alto. Sete pontos altos, certo? Pulamos uma correntinha. No quinto bloquinho, ó. Eu fui fazendo um, dois, três, quatro, cinco. Um em cada ponto alto. E os dois últimos, eu fiz aqui, juntinhos, tá? E voltei a fazer normal. Sete pontos altos, um em cada ponto alto de base. Por quatro bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Aí, ele vai bater aqui certinho, ó. Bem no último pontinho aqui do nosso... Do nosso final aqui da parte oval, tá vendo? Faço duas correntinhas e volto a fazer aqui, ó. No primeiro ponto alto da nossa... Do nosso... Da nossa parte reta. Vou fazer os pontos sete pontos altos. Um em cada pontinho de base. Separado por duas correntinhas, pulando dois de base, ok? Mesmo jeito que fizemos do outro lado. E na parte oval, a mesma coisa. Vai bater aqui certinho. E só seguir do jeito que fizemos ali do outro lado. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Fiz a mesma coisa do outro lado. No quinto bloco da parte oval, eu coloquei dois pontos altos juntinhos aqui. E bateu certinho, ó. Sobrou dois pontinhos aqui. E aqui, deu bem em cima aqui no último. Faço duas correntinhas. Fecho com ponto baixíssimo. Primeiro ponto alto, nós, da parte reta. Caminho por mais um ponto aqui, ó. Com ponto baixíssimo. E vamos subir aqui três correntinhas. No próximo, um ponto alto. Nosso segundo. Próximo, terceiro. Deixa eu arrumar aqui que ficou feio esse ponto. No segundo. Três pontos altos. No próximo, quatro. No próximo, cinco. Então, agora, nessa carreira, vamos pular o primeiro e o último. Ficaremos com cinco. Não precisa fazer correntinha de espaço. Eu laço, venho aqui no espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo espacinho, outro ponto alto. Então, vai ficar assim um ponto V. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Laço. E já venho aqui, ó. Pro segundo ponto. E faço meus cinco pontos altos. Cuidado pra que... Pra não se confundir. Nesse daqui. Sempre pulo o primeiro, tá? Essa carreira vai ser toda assim. Tanto na parte reta, como na oval. E volto a fazer aqui. Então, faço meu ponto V. Ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Pulo o primeiro aqui do sete. Venho no segundo. E faço cinco pontos altos. Então, é apenas uma repetição por toda a nossa carreira. Vai ficando assim. Bem facinho. Então, vamos lá. Ó, voltei aqui pra mostrar naquele que nós fizemos os dois pontos altos juntos. Nós vamos fazer da mesma maneira, tá? Ó, fiz aqui o ponto V. Pulo o primeiro. Faço um ponto alto. E faço meus mais quatro. Totalizando cinco. Certo? Então, pulei um. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, fico o último sobrando. Faço o meu Vzinho. Ok? Chegando aqui no finalzinho. Fiz aqui dois, quatro, cinco. Laço. E faço meu ponto V aqui. Prendo aqui na terceira correntinha. Um ponto baixíssimo. Caminho ao próximo. E subo três correntinhas. Agora, nós vamos ficar com três pontos altos aqui nessa carreira. Então, nós vamos deixar de fazer o primeiro e o último novamente. Eu vou laçar. Vou aqui dentro do meu V. Vou fazer um. Um, dois pontos altos, duas correntinhas. Volto no V e faço mais dois pontos altos. Laço. Ó, só cuidado pra não se confundir aqui, ó. Isso é o nosso ponto do ponto V. Pulo o primeiro e venho no segundo. E faço três pontos altos. Laço. Venho no V e faço dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos aqui novamente. Então, vai ficar assim. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Laço. Novamente, cuidado pra não se confundir aqui. Pulo o primeiro e venho aqui no segundo. Faço três pontos altos. Se você quiser fazer essa carreira no vermelho ou na outra cor que você estiver fazendo pra dar um charminho. Porque nós vamos ter mais duas carreiras, tá? Aí, pode voltar com a outra cor que vai ficar muito bonito. Mas o meu eu vou continuar aqui no cru mesmo. Duas correntinhas, dois pontos altos. Laço, pulo o primeiro. Vamos fazer assim por toda essa carreira. Por todo, tanto na parte oval, na parte reta, quanto na parte oval. Prontinho. Finalizando a terceira carreira do nosso bico. Uma, duas, três. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo no início dos três pontos altos. Venho para o ponto seguinte. Faço um ponto baixíssimo. Subo um e faço um ponto baixo aqui. Pra depois ficar mais fácil pra gente finalizar. Faço uma correntinha de separação. Venho dentro do nosso V aqui, ó. Desculpa, no primeiro ponto do nosso V. Vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Dentro das duas correntinhas do V. Vamos colocar quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, nós vamos ficar aqui com dois, quatro, seis, oito pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui no meio, ó, dos três pontos altos. E vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, venho aqui, ó. No primeiro ponto, um ponto alto. Segundo ponto alto. Dentro do Vzinho, quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E mais dois. Três. Um. Dois. Uma correntinha, faço um ponto baixo. Então, essa carreira vai ser assim todo o nosso trabalho, tanto na parte reta, na parte oval. Uma correntinha de separação aqui. E só ir fazendo aqui os pontos. Aí, depois da próxima carreira, vai ser a nossa última. Vai ser do detalhe aqui, tá ok? Finalizando aqui nosso tapete. Olha só como ficou bem certinho. Vou pra última carreira, vou trabalhar com o fio vermelho, ok? Finalizo aqui, ó. Uma correntinha. E aqui no ponto baixo, que nós iniciamos, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto o fio. Depois é só ir prendendo, escondendo. Agora, o detalhe. Esse detalhe, você pode fazer picô. Vou fazer simples assim, como eu vou fazer. Aqui, eu tenho um modelo que eu fiz picô, olha só. É um pouco mais demoradinho, mais trabalhoso. Então, tem as duas opções. Aí, fica um, dois, três picô de três correntinhas. Um com cinco. E mais três com três correntinhas. E aqui, o ponto alto em relevo. Ponto alto duplo em relevo. Esse eu vou fazer mais simples. Começar com o nó inicial. Aqui, você pode começar em qualquer lugar. Vem aqui, ó. No primeiro ponto alto dos oito. Pode pegar só a alcinha de trás, ou as duas. Faça um ponto baixo, uma correntinha. No próximo, um ponto baixo, uma correntinha. No próximo, um ponto baixo. Então, fiz um, dois, três. Aqui, eu não faço correntinha. Venho no próximo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volto aqui, pego as duas alcinhas. E prendo com um ponto baixo. Não faço correntinha. Vou no próximo ponto. Um ponto baixo. Uma correntinha no próximo ponto. Um ponto baixo. Uma correntinha no próximo ponto. Um ponto baixo. Uma correntinha. E finalizo aqui com um ponto baixo. E ele fica assim. Dou duas laçadas. Sem correntinha de espaço, tá? Mas, se você ver que tá repuxando, pode colocar uma correntinha. Vem aqui, ó. Nós temos a primeira carreira, que são sete pontos altos. Na segunda, aqui, ó. Pego o quinto ponto. Um, dois, no terceiro ponto dos cinco. No terceiro, pego por trás aqui. Aqui, pra não repuxar meu trabalho, puxa a laçada. Aqui, eu tiro uma laçadinha só. Laço novamente, tiro duas. Laço novamente, tiro duas. Laço novamente, tiro duas. E já venho o próximo ponto alto aqui do outro desenho. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. E vai ficando assim. Aqui, nós vamos pro quarto, não tem correntinha. Um, dois, três, no quarto. Faço um ponto baixo. Subo cinco. Duas, três, quatro, cinco. Pego aqui as duas correntinhas e faço um ponto baixo. Já vou pro próximo, faço um ponto baixo. Uma correntinha. Próximo, um ponto baixo. Uma correntinha. Próximo, ponto baixo. Uma correntinha. E finalizo aqui com um ponto baixo. Laço duas vezes. E pego o meu terceiro aqui, meu ponto do meio dos cinco. Tiro uma laçadinha só. Laço, tiro duas. Laço, tiro duas. Laço, tiro duas. E volto a fazer aqui novamente. Agora, se você quiser fazer picô, faz o ponto baixo aqui, sobe três correntinhas, prende aqui. Nosso primeiro picô. Venho no próximo, subo três correntinhas, outro picô. Vou no próximo, ponto baixo, subo três, outro picô. No quarto ponto baixo, a gente faz um, no quarto ponto alto, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. E um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Três correntinhas. Prendo aqui, fazendo picô. E no próximo ponto baixo. Uma, duas, três, prendo. Próximo, ponto alto, prendo. Então, já temos três aqui. Um maiorzinho, dois aqui. Aí, eu faço mais um. E prendo com ponto baixo aqui no próximo. Ele já fica um pouquinho mais... Embabadinho, mas no final ele dá certinho, tá? Vou mostrar aqui o que eu fiz. Então, aí, você tem as duas opções. Aqui, é só fazer o ponto alto duplo. E fazer o nosso detalhe aqui. Assim, é mais rápido, tá? E fica lindo também. Aí, é só finalizar aqui o último. Faz o ponto alto e fecha aqui no ponto baixo, com ponto baixíssimo. Deixa eu mostrar aqui o que eu fiz com picô. É cinza com verde jade, tá? Cinza clara com verde jade. Ficou bonito também, ó. Fica certinho. Esse daqui é com picô. Então, tem as duas opções. Ficou lindo. Ficou muito lindo. Ok? Então, é isso. Vou finalizar o meu tapete. E dar um detalhe que fica lindíssimo, né? Tem as duas opções. Ok? Então, é só finalizar. Tá prontinho o seu tapete. Vou voltar com a passadeira, ok? Beijos. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Tchau. Obrigado.